E aí, beleza? Eu sou o Alexandre da Ukelele e vim falar com você que está com dúvida de comprar na minha loja online. Eu quero te tranquilizar que aqui na minha loja, todas as medidas de segurança e de check-out para as compras de cartão de débito e crédito foram tomadas. Outro item importante que eu deixei aqui em destaque, que eu quero mostrar para você, é esse botão aqui de depoimento. Nele, você vai encontrar uma série de depoimentos de pessoas que compraram aqui na minha loja física ou virtual e que os produtos foram entregues no prazo, tudo certinho. Tem bastante informação aqui. Isso aqui no meio online a gente chama de prova social. Tem o nome de cada pessoa e o contato. E assim, se você ainda tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com algum deles, ou algum se quiser, e conversar um pouco mais. Para saber um pouco mais da minha loja. E além disso, aqui do meu lado direito tem um botão no WhatsApp, que você pode me chamar e eu posso te atender e esclarecer no que mais for possível. Legal, então é isso aí. Bora fazer comprar na minha loja? Qualquer dúvida me chama. Aloha!